Sua primeira movimentação com bola aí, no jogo treino, será que dá para domingo para o jogo contra o Guaranin, João Pessoa? Com certeza, acho que trabalhei uma semana físico, né? Hoje tive a oportunidade de participar um pouco do jogo treino aí, graças a Deus movimentei bem aí. Esperei trabalhar durante o restante da semana aí, para que no domingo o professor possa contar comigo, para eu estar pronto para o jogo. É uma composição, você que é um atleta mais de velocidade, o Thiago Cunha também fica mais fixo e também se movimenta para os lados. Tem algum problema de atuar com um atleta de velocidade, um atleta de área? Não, não, tranquilo, acho que sempre por onde passei, joguei com atacantes rápidos. Aqui mesmo no Norte, 2002, eu e Fumaça, eu e Kuk, sempre atacante rápido. Quando um cai pelas pontas, um está sempre centralizado. Graças a Deus tem dado certo, mas acho que sim, tem problema não, acho que o professor optar, tem o professor optar, acho que o Santa Cruz está bem. Você chegou à equipe há uma semana, mas o clube já vive numa expectativa da classificação, de conseguir o acesso, já incorporou essa situação. Os jogadores dentro de campo necessitam de levar o Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro, não tem mais? Com certeza, acho que o Santa Cruz não merece estar onde está, né? Para uma estrutura dessa, uma torcida que tem, eu acho que o Santa Cruz é time de Série A e tenho certeza que aos poucos aí, o Santa Cruz vai subir de grau em degrau para estar no seu devido lugar, que é a Série A. Companheiro, eu acabei de falar sobre companheiros de ataque. Você está chegando agora, fez praticamente poucos treinos com bola, com o restante do elenco, mas já dá para tentar encaixar com algum desses atacantes que tem aí? Algum jogador desses pode fazer uma dupla perfeita com você, Ludemar? Ah, eu vou trabalhar aí, né, durante a semana, acho que foi o primeiro dia meu de treino com bola aí, né? E eu vou trabalhar aí durante a semana aí, para a gente aos poucos aí se adaptando aí, conhecendo companheiros a cada minuto, a cada segunda, a cada trabalho que passa. Tenho certeza que aí, no domingo, se o professor optar por mim, estarei pronto para ajudar a equipe do Santa Cruz. Ô, Ludemar, você já tem uma projeção de quantos gols você pretende marcar nessa Série D? Eu quero marcar gols todos os jogos, né? Se estiver no lugar certo, na hora certa, com certeza o gol vai sair. O gol sair naturalmente, eu estou pronto ali, né? Se a bola aparecer no lugar certo, na hora certa, com certeza eu vou fazer os gols para ajudar o Santa Cruz. E durante o treino você sofreu uma pancada ali, ficou caído no chão, só para tranquilizar o torcedor, foi um lance normal, né? Não, é, um lance ali, olha, eu sofri um pênalti ali, uma pancada um pouquinho forte, mas nada grave, não, tranquilo. Ludemar, a torcida tem sofrido muito com os atacantes, que não vem marcando pelo Santa Cruz. Geralmente são os meus campos, estão fazendo os gols. Você chega para resolver esse problema, ser o homem gol do Santa Cruz? Ah, eu cheguei para ajudar o Santa Cruz, né? Espero que eu possa conseguir fazer os gols aí, juntamente com meus companheiros, né? Que a bola possa começar a atrair, não só eu, mas como todos estão aqui, a gente possa começar a fazer os gols para que o Santa Cruz possa ganhar todos nós. Ludemar, no treinamento, o que a gente observou é que você fazendo aquela jogada, saindo mais da área, indo buscar mais jogos. E o Santa Cruz está precisando hoje de um jogador de área. Você está adaptado também para se Zé Teodoro precisar de você fazer aquela função de área? Ah, com certeza, eu acho que trabalhei esse ano aí no Mato Grosso, onde fui vice-artilheiro do campeonato. Se precisar de mim aí, o professor optar por mim, pedir para mim jogar ali sem entrar de Zanara, com certeza vou fazer e espero fazer bem. Ok, posso fazer mais uma?